Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal Top SC. Neste vídeo de hoje eu estou trazendo aqui uma dica para quem tem um celular da Xiaomi, o Pocophone, e ele infelizmente não está pegando o sinal da operadora e nem conecta na internet ou às vezes dá sinal e o sinal some, tá? Então eu vou te mostrar aqui um procedimento que eu ajudei um rapaz que me chamou no Instagram, a gente já estava há dias lutando para resolver o problema do celular dele e a gente conseguiu resolver com esses procedimentos que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Bom pessoal, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer para resolver esse problema é acessar as configurações e limpar os pontos de conexões que tem nesse aparelho da operadora, tá? E por seguida aqui eu vou falando algumas outras coisas que podem influenciar muito no sinal da operadora. Por exemplo, eu tenho uma capinha aqui do meu Pocophone, ela é de metal, né? E ela é emborrachada. Dependendo do aparelho e da região, essa capinha pode sim atrapalhar a frequência de sinal da operadora. Então procure sempre usar uma capinha de silicone ou uma capinha de borracha sem metal. Essa daqui tem um pedaço de metal nela, então atrapalha um pouquinho o sinal da operadora, tá bom? Bom, aqui você vai acessar as configurações do seu aparelho, você vai vir aqui em cartões, sim, e redes móveis e aqui você vai clicar na operadora, seja no chip 1 ou no 2, no qual estiver o seu chip. Eu vou clicar aqui em cima do 2, onde está o meu chip e aqui em nome dos pontos de acesso. Ó, note que aqui tem TIM internet e tem TIM MMS. O que eu vou fazer? Eu vou apagar esses pontos de acesso que tem aqui. Eu vou clicar aqui em redefinir. Eu vou clicar aqui para apagar esse ponto de acesso, né? Deixa eu ver aqui como que eu faço. Vou clicar aqui em mais, vou excluir e aqui também eu vou clicar nessa aqui e vou clicar aqui em mais e vou excluir a PN. Note que agora está vazio sem uma VPN, né? Então aqui ela voltou de novo, então eu vou clicar aqui em mais, vou clicar excluir a PN, vou clicar em cima desse aqui, ó. Vou clicar aqui nessa setinha aqui do lado e vou clicar aqui em mais e vou excluir a PN. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou desligar o aparelho, ó, vou desligar esse aparelho, né? Desligando ele e o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o chip por apenas um minuto e vou deixar sem. Olha só, tirei o chip fora, vou deixar ele aqui um minuto fora, tá? Pra que? Para que a operadora, quando eu reconecte o meu chip, ela reconheça que eu estou refazendo as configurações do meu aparelho e ele precisa ser configurado. Automaticamente você vai receber uma mensagem da sua operadora ou você pode clicar em redefinir a PN que ele volta automático, tá? Pessoal, vou falar algumas coisinhas aqui que você deve levar em consideração de o porquê o seu celular não está funcionando a operadora. Eu estou aqui com o meu chip da TIM, tá? Ele ainda aparenta estar em bom uso, né? Mas eu já tive que fazer o lixamento com uma lixa de unha nos pontos de conexões desse chip. Se você olhar aqui bem próximo, você vai perceber que eu já lixei esses pontos pra quê? Pra poder passar contato. Então, se você tem uma lixa de unha em casa, um pedacinho de lixa, faz em cada partezinha dessa daqui o lixamento, tá? Outra coisa, pessoal, se o seu chip for velho e não tiver conexão 4G, ele não vai funcionar o 4G, tá? Ele só vai funcionar o 3G. Então, preste bastante atenção nesse quesito. Se o teu chip é 4G, se ele não for, você vai ter que fazer o cancelamento desse chip que você tem e fazer uma nova atualização para um chip 4G. Você vai lá e fala, olha, eu quero recuperar o meu número utilizando um chip 4G. Aí você vai conectar no seu aparelho esse chip e ele vai voltar a funcionar o 4G, tá? Então, esses eram uns pontos aí muito importantes que você tem que levar em consideração que talvez o seu celular não está funcionando o 4G, tá? Então, eu vou conectar aqui o chip novamente no aparelho, tá? Pra gente refazer algumas configurações, tá? Pessoal, esse vídeo aqui é um pouco longo, mas com certeza vai ajudar muita gente que está enfrentando problema com o seu Pocophone, tá? Então, eu vou ligar aqui o aparelho. Eu tava ligando aqui o aparelho, mas eu me esqueci que tem um procedimento que a gente precisa fazer aqui, que vai ajudar também nesse quesito. Eu vou apertar aqui o botão de volume mais e o botão power ao mesmo tempo e vou manter pressionado os dois, tá? O botão de volume mais e o botão power. Aqui, eu vou clicar nessa opção, back to my menu, tá? Eu não sou muito bom em inglês, mas é a segunda opção que aparece aqui no reboot, tá? Então, eu vou clicar aqui no power e aqui, pessoal, nessa guia, se o seu aparelho for um Xiaomi Pocophone, vai ter essa opção aqui, ó, Repair Mode, tá? Você vai vir nessa opção aqui, Repair Mode, com o botão de volume menos e vai apertar o botão power. Automaticamente, ele vai reparar o seu smartphone para que ele volte a funcionar normalmente. Se estiver com algum problema na operadora, ele com certeza vai ajudar a resolver esse problema. Eu vou aguardar que o aparelho reiniciar e vou te mostrar mais algumas configurações que você deve executar no seu smartphone para que ele volte a funcionar novamente, tá? Pessoal, assista esse vídeo aqui até o final porque tem um macetezinho que você tem que fazer no seu aparelho para que ele volte a funcionar a operadora. Bom, o aparelho aqui já ligou, eu vou digitar o meu pin aqui porque eu coloquei o pin do chip para desbloquear o aparelho, né? Para proteger o meu chip e agora eu vou digitar o meu código aqui para desbloquear o meu aparelho. Ó, pessoal, aqui o aparelho tá ligado, eu vou clicar aqui em configurações do aparelho novamente, tá? E aqui eu vou clicar em cartões SIM e redes móveis, tá? Novamente. E eu vou clicar aqui onde está o chip da operadora e aqui eu vou clicar em nome dos pontos de acesso. Aqui, ó, note que está vazio. Provavelmente a operadora, daqui uns 5, 10 minutinhos, vai me mandar uma mensagem dizendo, olha, você está recebendo umas novas configurações de conexão de internet. Ou você clica aqui para redefinir. Olha só, automaticamente já volta o sinal da operadora. Você clica aqui em cima dessa opção aqui. Quando aparecer azulzinho você precisa clicar em cima para ele ficar azulzinho, tá? Depois que você fez isso, beleza, você volta aqui. Aí aqui tem o tipo de rede preferencial. Pessoal, testa, faz um teste aí no seu aparelho, tá? Aqui não é muito importante, mas aqui eu vou te pedir para você deixar no 3G preferencial, tá? E aqui você volta, volta de novo e volta de novo, tá? Para a tela inicial do seu aparelho. Aqui a gente vai fazer o seguinte, presta atenção que esse é o ponto X que vai resolver o seu problema, tá? Eu vou clicar aqui para abrir o discador de chamada do meu telefone e vou digitar aqui asterisco jogo da velha, asterisco jogo da velha 4636, jogo da velha asterisco, jogo da velha asterisco, tá? Pessoal, aqui eu tenho informações do telefone 1 e do telefone 2. Eu vou clicar aqui em cima do 1. Note que no meu aparelho está totalmente desativado esses pontos de acesso. Aqui, pessoal, o que você vai fazer? Deixa nessa opção aqui mesmo, tá? Ativa essa opção aqui, ó, potência do rádio celular, tá? Você ativa ela, ativa todos esses pontos que estão aqui, tá? No chip 1, tá? Deixa sempre ativo. Aqui embaixo você não vai mexer em nada no chip 1. Aqui é onde está escrito aqui, ó, desabled. Você vai clicar em cima e vai clicar em Mi 5S, tá? Você clica aqui e aqui, pessoal, SMSC. Você vai clicar aqui, não vai digitar nada, tá? Não digita nada aqui e clica em atualizar, tá? Então não precisa mexer em nada aqui, não precisa fazer nada, tá? Não precisa fuçar em nada aqui que não vai adiantar nada você mexer aqui ou colocar algum número, beleza? Pessoal, agora aqui o que a gente faz? A gente vai no chip 2, informações do chip 2, que é onde está o meu chip da operadora, tá? Aqui, pessoal, o que você vai fazer? Você vai colocar nessa frequência aqui, ó, SMSWCDMA, Preferences Red, né? Aqui, se o seu tiver o 4G, você vai ativar o 4G, mas eu aconselho você deixar nessa opção aqui, ó, GSMWCDMA, tá? E se você quiser utilizar a rede 4G, você coloca nessa opção aqui, ó, LTE, CDMA, EVOLDE, GSMWCDMA, PRL, tá? Ativa essa opção aqui, beleza? Aqui, eu ativei essa opção e aqui que mora o ponto X, você vai desativar o rádio e você vai ativar novamente, beleza? Ó, desativa essa aqui, ó, ativar DS e ativa novamente, tá? E você pode ativar essas outras opções aqui, se permitir, tá? Mas não permite, porque é somente no chip 1 que permite fazer isso, tá? Mas essas outras opções aqui, a primeira e a última, você desativa e ativa no seu telefone e aqui você arrasta pra cima, onde tá escrito aqui, ó, Desabled, você vai clicar, ó, você vai deixar aqui, ó, imediate, tá? Imediatamente, tá? Então aqui ele vai fazer uma busca e vai melhorar o sinal do teu aparelho, tá? Depois que você fazer isso, o que que você faz? Fecha tudo, reinicia o seu telefone, que ele vai voltar a funcionar a operadora normalmente, beleza? Pessoal, então era isso que eu queria mostrar pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, se inscreve no canal e ative as notificações e compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais como Facebook, WhatsApp, Instagram e outras redes sociais aí, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!